já tá gravando tá gravando e aí galera do canal jazel surto que falo com vocês aqui de novo é eu de novo jazel surto tipo hoje é o que que eu falava é coisa de namoro é tipo quando você começa a se namorar velho desse tanto bagulho é aquela putaria toda putaria não porque se gosta é é uma se namorar velho aquela bagulho tudo é escraça e bagulho tudo perfeitinho pá te amo amo no cu é pra sempre pra sempre meu ó né senão não digo que ama na primeira semana não se não dá certo não que eu já fiz essa merda não muito certo não mas tipo pra namorar velho tem que achar a pessoa certa e se não se não dá certo aí vocês tem que conversar mais ou menos dois meses aí vocês vão ficando ficando quando tu vê que é que é pra namorar vocês começam a namorar senão uma no cu dos dois se fode que é triste aí não vai dar certo entendeu você que isso vai ficar bom pensar tá bom no namoro aí você começa a namorar vamos vamos namorar aí começa aquelas coisas a minha vida meu amor meu anjo vai se dar um derrame na desgraça na boca eu te amo amo a minha pica velho eu não preciso do tudo entendeu essa melação porque tipo você homem tem mulher que não gosta de melação não velho você é um do meio uma vez eu fui tão meloso com a menina que quando eu pedi para namorar com ela ela esqueceu a sua amizade vê se que dá vontade de forcar aquela desgraça tipo isso que eu fui pela internet eu te conheci pela internet quando eu vim ver ela velho eu vim de salvador para o interior fui parado pela federal no meio do caminho quase que eu não conseguia vir para cá quando eu cheguei aqui disse que isso é só amizade aí música tá para no momento reflexão a vez que eu fiquei com a raiva daquela desgraça eu fiquei com vontade de enfiar um pau de 35 centímetros tá bom não puder deve tá você pode se passa não veio eu fui parado pela federal entendeu aí é foda tipo tipo por ela e eu achei que só amizade não dá certo então para namorar velho ver bem com que a pessoa assim a pessoa você namora um amigo velho que tipo velho você já se conhece há um bom tempo amigo de verdade deu mais dois anos de amizade três anos tá bom homem com mulher e mulher com ontem porque senão tem gente que entende homem com homem aí foda aí todo mundo agrajeado aí é pra ele vai ver se não é música tem essa tipo recentemente tá comecei a namorar o porra vi que foda mas é namorar uma pessoa certa vai dar de certa é é é mais tipo a família dela não quis aí comprei com o teu pai começa na menina não descansa aí não durou nem duas semanas meu pai vem eu tenho que arrumar alguém que passa pelo menos um mês comigo tô achando chorar não 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 tipo vai ver assim mais uma coisa para acabar eu acho meu meu amor eu não sei é sempre sério com ela é sério 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 e não é chamada de presença não você vai achar que ela tá que ela vai achar que está querendo comprar ela de vez em quando você dá alguma coisa ver nem que seja ver tipo uma pulseirinha ou gozinha coisa básica mas não com essa cara para comprar ela entendeu faça ela feliz não compre ela que seja brincalhão veio não toda hora né porque senão a mulher vai achar que você é retardado vai mandar se tomar no cu mesma hora cheguei nele na casa dela não tipo se tiver um bom tempo que você já chega perto do mano assim entendeu perturbando fazendo costa bagunçando o cabelo dela porque eu amo fazer isso aí toda linda é eu faço isso qualquer uma se eu tô olhando para lá acho que é um tempo que eu tô falando aí mas beleza eu não sei que ele sabe aquele cara sempre sério 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 senão ela não vai gostar velho tente fazer o máximo possível que aí ela vai ficar feliz né no seu lado né eu acho né mulher respondendo no comentário ninguém comenta nesse bagulho não mas comenta aí uma comentária nesse né acho que é só isso tá ficando grande ó e valeu comenta compartilha se inscreve aí nesse botãozinho acho que aqui e a unha suja da descraça e valeu depois eu dou o doce a vocês então passa igual ao dólar fica de quatro tá ótimo agora valeu acabou